Mais uma ação de campanha de prevenção ao suicídio será realizada em Videira. É a quarta caminhada pela vida, que acontecerá no dia 15 de setembro, nesta sexta-feira, com saída do Lago da Estação, às 14h, para mobilizar a comunidade em prol da prevenção. O tema da campanha deste ano é Se Precisar, Peça Ajuda, alertando a população para que dê atenção à saúde mental e que busque serviços profissionais disponíveis no município. A Prefeitura de Videira convida a comunidade para vestir amarelo ou branco e participar da ação em prol da vida. Coordenadora do CAPS, em Videira, Adriana Felicetti, faz este convite. Então, estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio e que tem como principal objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da vida. Então, nós estamos fazendo agora, neste dia 15 de setembro, nesta próxima sexta-feira, a quarta caminhada pela vida, que vai acontecer ali no Largo da Estação, a partir das 14h, com apoio de várias instituições, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, Prefeitura como um todo, algumas faculdades, o apoio de algumas escolas. E contamos com a presença de toda a comunidade para fazer parte dessa caminhada, que juntos somos mais fortes. Muito obrigada. Obrigada.